Galera espera aí, antes de iniciar esse vídeo deixa só falar de uma coisa que eu tenho certeza que vocês vão curtir demais, olha só o que chegou pra mim esse mês da Nerd ao Cubo Ele está se perguntando, nossa Peter como você recebeu esses incríveis produtos? A Nerd ao Cubo é uma loja que envia para os assinantes todos os meses produtos nerds exclusivos e iradíssimos olha só essa camisa do Rocket que veio pra mim esse mês, além é claro desse copo térmico personalizado, pra quem ainda está meio perdido todo mês eles têm um tema diferente, o desse mês foi Play e do mês que vem vai ser Cartoon, ou seja mês que vem eu vou ganhar uma camisa relacionada ao tema Cartoon, que ainda é uma surpresa, eu não sei, eu acho até que isso é o mais legal do site porque a forma que eu achei ainda de me dar todo mês um presente novo, se você também quiser receber aí na sua casa basta entrar no site fazer a assinatura é só R$ 79,90 por mês mais o frete e você sempre recebe mais de R$ 130 em produtos E aí galera trans, Peter aqui, e é o seguinte hein, programa bem estar da rede globo, aconteceu um negócio lá pedindo que eu avaliasse o que aconteceu, querem a minha opinião sobre o que aconteceu, seu apresentador realmente estava brisado, é o programa bem estar da rede globo, primeiro deixo claro que eu não assisto rede globo e nem bem estar, se você não assiste a rede globo eu vou assistir bem estar, é verdade? É verdade, quer dizer, às vezes não, é mais bem estar que é aquele programa que passa de manhã que é mais programas, vamos ser honestos, é programa pra dona de casa né, nada contra, mas eu não sou dona de casa, parece mas eu não sou, então assim eu tenho que dar minha opinião se ele está brisado ou não, não vi a cena, parece que ele fez uma piada infeliz, eu vou ver porque eu sou ruim de rir de piada eu vou ver se foi, se eu rir é porque o cara não dá brisado, o cara fez uma piada e faz sentido, vamos lá Bom dia, bom dia, bom dia, terça-feira né, terça-feira, todo mundo sabe desde que o mundo é mundo que a vida é feita de encontros e despedidas despedidas são mais tristes né, emocionantes né, e eu fiquei sabendo de uma história de uma despedida tão emocionante, tão sofrida sabe qual é a despedida? Da Clara com o ovo, a despedida da Clara com o ovo, mas aí ela só não é tão emocionante tão, tão triste porque a Clara chega pro ovo e fala assim, não fica triste não, a gente se vê dentro do bolo a gente vai se encontrar dentro do bolo, agora você imagina o encontro da Clara com o ovo dentro do bolo infelizmente o homem ainda não foi capaz de inventar uma câmera que mostre esse encontro da Clara dentro do, e o ovo dentro do bolo o maluco está entendendo nada doutor Calil, doutor Calil que bosta aí que a gente vai mostrar que podem salvar vidas doutor Calil para de ali doutor Calil, quase mandando ele pra ter que pariu tudo legal essa, esse comente programa não deu muito certo foi muito legal esse comente programa porque eu não dei parabéns pra ele no dia sete de julho, ele tava viajando, não deu certo olha cara, é minha opinião se ele tá brisado, eu acho que ele tá cara, deixa eu, vamos ver, vamos ver cara bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, terça-feira, né, terça-feira, todo mundo sabe, desde... terça-feira, terça-feira, tá brisado, o cara venceu no conselho, terça-feira, terça-feira, esqueceu, ele esqueceu de te falar terça-feira e relembrou o mundo é muito que a vida é feita de encontros e despedidas despedidas são mais tristes, né, emocionantes, né ele já tá rindo, sabe o que vai falar despedida tão emocionante, tão sofrida sabe qual é a despedida? da Clara com o ovo despedida da Clara ela só não é tão triste porque a Clara chega pro ovo e fala assim não fica triste não a gente se vê dentro do bolo vai rindo pra cara ele conta a piada e começa a rir primeiro lugar, primeiro lugar, cara essa piada é ridícula, não tem o menor sentido não tô entendendo nada como assim a Clara se separa do ovo e aí se encontra dentro do bolo pô, por favor, deixa eu entender, peraí a Clara se separa do ovo a Clara tá dentro do ovo, junto com a gema a Clara tá dentro do ovo junto com a gema e aí, ela se separa é, separa os dois e se encontra... ah, porque mistura mistura e bota dentro do bolo é, é, cara, é mas assim, é uma piada mas é uma piada ruim é, vamos ser honestos eu tava, eu tava na dúvida se era realmente uma piada agora entendi que é uma piada é, a gente não pode negar mas, ela é ruim né, ela tá mais ou menos no nível das piadas que eu faço ela é ruim e o cara não e o cara tá achando graça sem parar esse é um sintoma de quem tá brisado o cara não para quer ver, vamos fazer o seguinte vamos, vamos confirmar vamos fazer o seguinte eu vou ligar aqui pro meu irmão meu irmão mais novo ele, ele manja bem de quem tá brisado o cara é o meu, o meu consultor pra assuntos é, brisado Cristian, tá me ouvindo? tô Cristian, eu tenho uma coisa pra te pião, tá rapidinho você assiste o programa Bem-Estar, a Globo? de manhã, né vez em quando assisto putz, então eu tô mal dando aula de casa mas tudo bem, olha só Cristian, presta atenção eu quero a sua opinião porque teve um caso que aconteceu no programa onde o cara aquele apresentador aquele apresentador fez uma piada Cristian, que é o seguinte ele falou Gema se separou da Clara então eles ficaram muito infelizes ficaram muito tristes a Gema da Clara e aí aí eles ficaram muito felizes depois e se encontraram dentro do bolo e aí ele não parava de rir dessa piada a sua opinião a sua opinião essa piada foi boa? o cara já é engraçado se eu olhar pra cara dele você ia dar risada né meu irmão? mas a pergunta é você acha que essa piada é boa? porra, eu acho que o cara já tá muito chapado pra falar isso isso não é nem piada né meu irmão? sei lá o cara tá doidão aquele cara você não é um cara de maluco não tem? engraçadão mas vem cá você não acha engraçado o fato da Clara e da Gema se encontrarem no bolo? porra, cara aquilo que você acha piada o cara já tá muito chapado pra falar isso só pode ter sido olha que conte nos autos esse meu irmão aqui ele não ri de piada nenhuma não adianta ele não entende as piadas eu achei até que ele ia rir dessa enfim Cristian tu continuou frango né Cristian? mas então tu não tá frango não entendi falou, tchau enfim enfim cancela segundo meu irmão que saca desses assuntos brisados eu tô falando maluco entende ele falou que o cara tava brisado e olha dá pra perceber aqui pela cara do cara pelo tipo de de reação dele de não parar de rir geralmente isso é típico de quem realmente tá brisado então o meu aval é a gente vai se encontrar dentro do bolo agora você imagina o encontro da Clara com o ovo dentro do bolo infelizmente o homem ainda não foi capaz de inventar uma câmera que mostre esse encontro da Clara dentro do cara do Calil olha a cara do Calil olha a cara do Calil o que é do Calil você já imaginou esse encontro a gente hoje muito bom ainda dá pra calar a boca hein cara impressionante que a gente vai mostrar que podem salvar vidas meu irmão na boa por favor doutor Calil cadê o cara? olha a cara do doutor Calil meu deus esse cara não para de falar o doutor Calil tá muito bolado ele tá muito bolado porque o doutor Calil tá sóbrio entendeu? quando o sóbrio tá junto com o cara desse jeito ele fica bolado e não para por aí me mandaram também um artigo dizendo que ele tomou um esporro olha lá apresentador do bem-estar leva bronca após piada vergonha alheia é não senti vergonha alheia não foi falar a verdade não senti não Fernando Rocha levou a advertência da direção da Globo após protagonizar um momento constrangedor e abertura do bem-estar de verdade achei muito maneiro o que ele fez cara eu achei eu errei sem parar cara o maluco tirou onda um dos momentos mais constrangedores do programa bem-estar da Globo rendeu bem mais que memes nas redes sociais lógico quem tá falando isso aqui é R7 vai cai em cima da rede Globo Fernando Rocha apresentador da atração levou um puxão de orelhas ah foi um puxão de orelhas é da direção da Globo após fazer estranho blá 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 ah enfim cara tomou bronca mas porra na boa quem ficou bolado que isso aqui não foi a Globo foi o doutor Calil não foi quem deu esporro nele dentro do programa de forma diplomática foi o doutor Calil o doutor Calil podia ter rimado o nome dele e mandado ele pra P que pariu mas preferiu fazer esse trocadilho não foi muito bom não me agradou não levantou se tente não rir não funcionou comigo a pergunta é quanto tempo esse maluco ficou pra preparar essa piada porque ele inventou não é possível cara que em algum lugar em santo consciência alguém crie uma piada dessa um cara pra criar uma piada dessa ele tem que ser extinto bota ele nas montanhas bota ele de monge porra cara essa piada é horrível mas ele contando ficou legal não parou de rir eu conti de verdade ficou só assim galera não tem mais o que falar eu gostei sinceramente eu vou até eu vou até mandar essa piada pra Andresa acho que ela vai gostar ai 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 tá bom tá bom desculpa o meu insta hoje vai falar de exames que podem salvar o coração muito bom muito bom gostei gostei cara gostei de verdade não tava brisado não tava brisado assim tava brisado cuidado hein foge desse negócio de brisado isso é feio hein é feio rapaz se você quer mandar pra mim um vídeo é um tema aliás esse aqui você sugeriu lá no meu twitter então ptjordan100 tá o link aí na descrição me segue lá manda sua sugestão lá que a gente vai acabar trazendo aqui pro canal e vai acabar reagindo ao seu vídeo ao seu tema qualquer coisa é sempre bacana interagir com vocês me segue lá no twitter não esquece hashtag também peter aqui e o meu twitter ptj100 abraço fui e o meu twitter